Olá, seja bem-vinda ao canal Segredos da Argélia. Curte, comente, compartilhe e inscreva-se. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Me chamo Fernanda. O vídeo de hoje, né, como eu estou com essa roupa verde aqui, eu não sei se pra você aparece aí verde ou azul. Escreve aí no comentário a cor que você vê essa roupa, tá? Mas ela é verde, é um verde forte, sabe? Tipo o verde da cor da bandeira da Argélia. Bem forte mesmo. Gente, no vídeo de hoje aqui, eu vou ler aqui um comentário de uma moça, tá? Não vou falar o nome dela. Oi Fernanda, sou brasileira. Tem seis dias que estou conversando com ele. Ele me pareceu muito sincero, mas tenho medo de estar me metendo numa fria. O que você acha disso? Ele, que até já me... que até já me viu pessoalmente, mas disse pra ele... Perdão, gente. Ele... Eu acho que ele quer ver ela pessoalmente, né? Mas disse pra ele vir aqui no Brasil primeiro. Nunca falei com um estrangeiro, é a primeira vez. E pra completar, sou mais velha que ele. Mas ele tá encantado comigo. Ele já fala em amor comigo. Ele é fofo, mas tenho que colocar meus pés no chão. Pra não sofrer. Não sei falar nada da língua dele, nem inglês. Só arranho. Mas falamos por tradutor. Diz ele que com o tempo nós aprendemos um com o outro. Ele sabe um pouco da língua brasileira que eu ensino. Mas eu já não sei nada da língua dele. É muito difícil. Gente, ela contou aqui um breve relato, né? Vocês sabiam que esses relatos curtos eu vejo diariamente. Quando eu aceito uma pessoa no Instagram principalmente, a pessoa, ela pega no meu privado, já corre e me conta um resuminho dela. Eu acho interessante, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, ela disse que tá conversando com ele aqui faz seis dias. Mas que ele parece muito sincero. É importante a gente dizer, né? Que seis dias a gente não conhece absolutamente ninguém. Ninguém a gente se conhece. A gente conhece seis dias, né? Mas isso não significa que ele tá metendo ela numa fria ou não. A gente tem que separar os nossos próprios sentimentos, né? Você tá conversando com uma pessoa em seis dias? Que peso tem isso pra você? Tem um peso de seis dias, né? Não adianta você falar, Ai, parece que a gente já se conhece uma vida. Não, você não conhece ele uma vida. Você pode estar empolgada, tudo, mas você tem que ter ciência que você conversa com ele há seis dias e é isso que você sabe dele, né? Ai, será que ele tá me enganando? Não tem como você saber. Só quem vai te dizer é o tempo, né? Dia após dia. Não existe outra forma, né? Outra coisa. Ai, será que eu tô me metendo numa fria? Não tem como você saber, né? Só não tem como você achar que ele é culpado antes de que se prove o contrário, né? Não é assim? O risco do amor é se arriscar, né? Então, se você quer se envolver com alguém, você vai correr um risco, seja com ele ou seja com outra pessoa de um outro país. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou se arriscar ou ficar seguro sem conhecer ninguém. Se a sua escolha é se arriscar, então você precisa se prevenir, manter seus pés no chão, levar um dia depois do outro, não se jogar de cabeça, não fazer dívida pra ir conhecer ninguém, não enfiar ninguém na sua casa, que você nunca viu, não sabe nem se fede chulé, enfim, você tem que ser precavido, você tem que ser sincero com você próprio, você não pode romantizar problemas, nem situações que não estão certas, nem com você, nem com ele. Você não pode aceitar que uma pessoa, ela seja antiética com você, em qualquer aspecto da sua vida, seja no virtual, seja no pessoal, não importa. entende? Só que você não pode se enganar, tá? Quando eu digo se enganar, são vários fatores, né? Tem gente que se engana, um simples comentário assim, ó, ele é bem mais novo que eu, mas não parece. Gente, é batata. A mulher, quando ela tá desconfortável, que ela vem falar comigo sobre a diferença de idade, a primeira coisa que ela fala pra mim, ele é diferente, tem uma diferença de idade, mas não parece, porque ele é muito acabado já. você não precisa, eu não sei aonde na sua vida, você aprendeu que você precisa, pra se sentir melhor, ver o outro se sentir pior. Você não precisa, colocar ele numa posição de muito acabado, pra você se sentir bem. Ao invés disso, funcionaria muito mais vocês conversarem sobre a diferença de idade de vocês, né? Há uma diferença de idade. Ele parecer acabado e você parecer nova, não vai mudar isso. Então, o que você tem que fazer? Sentar e conversar, cara. Vamos sentar e vamos conversar. Sobre isso. Faz diferença, não faz e tal. É preciso conversar. Quando a gente conversa, esclarece. A gente é muito medroso, a gente tem medo do que o outro pensa, medo das situações, e isso não é importante. Entende? O importante é esclarecer. Então, é isso. Vamos esclarecer aqui, minha amiga. Você não falou de diferença de idade, mas é que eu falo demais. Um dia depois do outro. E tá tudo bem. Dê certo, deu, não dê paciência. Não é verdade? Sempre com o olho no peixe ou no gato. Não vamos dar dinheiro pra ninguém, fazer saliência com ninguém. Sabe? Não vamos deixar ninguém diminuir a gente, colocar a gente no papel que não é nosso. É isso. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. No breve mais um vídeo. Fala amena. Salaam aleikum. Bye, bye. Eita.